Olá, esse recado do presidente é um recado diferente, mas trazendo boas notícias para você, associado. Estou aqui com o diretor científico da Sociedade, Dr. Algo Urbano, que vai dar notícias sobre o ConectaMundo, um novo programa da sociedade para você. O ConectaMundo é um novo projeto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que visa trazer os grandes experts do Brasil e de todo mundo para falar sobre assuntos relevantes em cirurgia bariátrica e metabólica. Nesse nosso primeiro episódio, dia 21 de junho, às 19h30, nós teremos a oportunidade de receber os professores Ricardo Cohen, Lee Capron e também o professor Randy Sealy para falar sobre as bases e mecanismos de funcionamento das nossas cirurgias metabólicas. Esse é mais um grande projeto da Sociedade para o associado. Contamos com a presença de todos vocês. Um abraço e até o ConectaMundo! Nós temos o ConectaBrasil, que é um programa dos capítulos e agora temos o ConectaMundo para você. Muito obrigado! Música Música Legenda Adriana Zanotto